Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Fundo do Baú Eleições. Eu sou a Luciana Liviero e agora você vai conhecer um lado bem diferente dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. É uma entrevista que vai mostrar a história de vida dessa pessoa que quer sentar na cadeira de prefeito da cidade. E pra isso, nós vamos remexer o baú de recordações pra descobrir momentos que marcaram a vida delas. Então, vote consciente e ajude outras pessoas a votarem consciente também compartilhando esse vídeo. Deixa o seu like e vamos nessa! Antônio Carlos, muito obrigada por ter aceito o nosso convite pra participar do Fundo do Baú. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os amigos que acompanham a nossa transmissão. Então, eu que agradeço o convite. Confesso que fiquei até surpreso pelo caráter diferente do programa. E eu acho que é uma oportunidade legal. Até um pouco descontrair um pouco no meio da tensão da campanha. Muitas atividades políticas. A gente também tem a oportunidade de bater um papo com você que tem um programa bastante animado. Obrigada, Antônio Carlos. Pra lembrar, bons momentos da vida. Essa é a nossa intenção aqui no Fundo do Baú também, né? Bom, você é professor da rede pública estadual, ensino médio, nascido em Petrópolis, no Rio de Janeiro, mas já mora em São Paulo há mais de 30 anos. Foi isso o que eu pude aí levantar sobre você, casado e com uma filha adolescente. Professor de que, Antônio Carlos? Eu sou professor de matemática e ensino, leciono no ensino médio na rede pública já há quase 30 anos. Aham, e você se formou, é formado em matemática ou não? Eu sou formado em matemática. Eu fiz faculdade de ciências administrativas e contabilidade, mas depois fui dar aula e criei muito gosto. E aí fui, cursei, fiz o curso também de matemática e me dediquei também por conta da atividade política no meio da educação. Eu acabei me vinculando e criando raízes e relações profundas aí na área da educação. Bacana. Você foi um dos fundadores do PT, né? Lá na década 80, foi o PT? Isso. Foi, né? No comecinho da década de 80, eu participei da fundação do PT no Rio de Janeiro, a partir da região de Petrópolis, onde eu morava, e cheguei a ser candidato a deputado constituinte pelo PT em 86. E até que, finalmente, por divergências políticas, nós fomos um grupo expulso do PT, porque a gente tinha muitas diferenças naquele momento com a política que depois se aprofundou do PT de aliança com setores muito reacionários, da burguesia e tudo mais. E aí, na década de 90, a gente participou da fundação do PCO, onde a gente participa da direção do partido até hoje. Maravilha. Antônio Carlos, você sabe que a gente pediu três objetos para você mostrar aqui para a gente e para a gente poder conhecer um pouco mais da sua história pessoal. Quem é essa pessoa que quer sentar na cadeira de prefeito da cidade? Então, eu vou pedir para você começar aí com o primeiro objeto da sua escolha para mostrar para a gente. Tá ok. Bom, me indicaram aqui. Eu escolhi uma foto. Essa foto é 1983. Tá ótimo. Tá ótimo, né? Você é no meio ali dos seus pais, imagino? É no dia... São entre os meus pais, né? E é no dia da minha formatura, do meu primeiro curso, lá ainda em Petrópolis. Eu estudei na Universidade Católica e fiz o curso de Ciência Administrativa. Eu tenho muito em mente sempre a lembrança dos meus pais, porque para eles era um valor muito importante o esforço sobre o humano que eles fizeram. Então, no caso, eu fui o único dos cinco filhos que eles tinham, que teve a oportunidade de estudar. Você é qual na escadinha? Eu estou no meio. Eu tenho quatro irmãs. Uau! Muito bom! Eu tenho duas. Na realidade, três na minha frente e uma depois de mim, na realidade. Entendi, entendi. Eu acho que um sonho, em geral, da família trabalhadora brasileira, né? Em geral, é de dar aos seus filhos um futuro melhor do que aquele que os pais tiveram, né? E os pais eram o quê? Meus pais eram operários, a minha mãe da Operária Têxtil. E meu pai, ele era uma pessoa genuinamente do campo e que veio, como muita gente que foi expulso do campo pelas condições de pobreza e suas terras sem condições de continuar no campo, veio trabalhar na construção civil e, por acaso, no destino, um dia faltou o cozinheiro na obra e ele se transformou em cozinheiro. E ele terminou a vida, mesmo sendo analfabeto, ele cozinhava em restaurantes de luxo como chefe de cozinha, né? Em Petrópolis, na cidade, tem muitos restaurantes tradicionais. É. Mas a principal lição que eu tenho dos meus pais, eu guardo isso particularmente no meu pai, um sentimento de classe, né? De ter uma compreensão de que a necessidade de lutar pelo bem comum, né? Meu pai tinha um sentimento classista muito forte da necessidade da união dos trabalhadores. Ele sempre teve um pensamento de esquerda com limitações. Ele era getulista, depois foi brisolista, né? E participou comigo da fundação do PT. E, antes de morrer, já é bastante idoso, ele também participou da fundação do PCO. E eu vejo que ele é uma pessoa que é muito, sinaliza muito pra mim essa evolução, até dar certo em uma certa consciência política da classe trabalhadora, né? Uma das lições importantes da necessidade de defender os interesses do povo, os interesses nacionais, né? Mesmo sendo uma pessoa muito humilde, ele tinha essa compreensão importante. E minha mãe também, que foi uma figura muito sofrida, foi uma pessoa muito doente, uma boa parte da vida dela, né? Como operária e tudo, mas que procurou fazer do esforço em torno da sua família e também, em geral, né? Eram pessoas que tinham muito um senso de bem comum, de unidade com a comunidade. E isso aí, eu acho que foi uma... me marcou na minha vida profundamente. E eu acho que tem muito a ver com a minha história. Com a pessoa que você se transformou, né? Imagino, realmente, então, o orgulho dos seus pais nesse dia aí da sua formatura. E o seu orgulho, né? De poder estar dando esse presente pra eles, né? Por certo. Na realidade, infelizmente, no Brasil, também pra uma larga parcela, o problema da formação, ela acaba se tornando uma ilusão, né? Porque não há uma valorização profissional, não há uma possibilidade, em geral, pra maioria das pessoas, de terem acesso à educação. Ainda continua sendo, principalmente num nível superior, uma coisa pra uma minoria, né? E também não há uma possibilidade de acesso. A gente vê a desvalorização profissional de setores como os professores. Mas, de qualquer maneira, né? O conhecimento, para além das vantagens econômicas, é algo que ninguém tira de você, né? É verdade. Eu sempre digo pros alunos que o importante é aprender. Porque, embora a educação seja muito atacada, aviltada, e não haja o interesse dos governantes de estimular a educação, aquilo que se aprende é uma força, é uma parte importante daquilo que você é. O que você tem, você pode perder, né? Se hoje você tem um bem, um imóvel, uma casa, amanhã você pode... Nós estamos vendo a crise, quanta gente está enfrentando dificuldade que não esperava. Aquilo que você é... O conhecimento ninguém tira, né? Exatamente. E o conhecimento é uma arma fundamental também pra gente poder mudar a realidade. Não a formação acadêmica em si, né? Mas, pra eu, como professor de matemática, eu digo assim, que o importante é que a gente consiga entender como as coisas funcionam, como são feitos os cálculos que nos apresentam, pra que a gente não seja tão enganado como a gente, em geral, é cotidianamente. Verdade, é a arma que temos, né? Vamos passar pro segundo objeto? O que mais você escolheu aí pra gente? Você é uma pessoa de guardar coisas ou não? Não muito. Eu guardo certas coisas. Eu gosto muito de livros, né? E, às vezes, eu sou meio descuidado, mas procuro guardar algumas fotos, imagens. Bom, aí eu pensei num livro, que é uma coisa muito importante pra mim, e aí eu selecionei esse livro que está aqui. Minha vida. É. Bom, pra mim, esse livro, ele tem uma... Ele é um troço, escritor muito bom, pra quem não conhece, né? Isso. Tem uma dupla importância, né? Por ser uma... Eu considero uma das obras mais fantásticas do Trotsky, né? Que foi o líder da Revolução Russa. E eu, ao longo dos anos, me relacionei, me filiei à corrente política do trotskismo, né? Que tem uma série de... Que é o marxismo dos nossos tempos, né? E daí a importância do livro. Mas também, o livro, ele me foi dado, né? Eu tenho aqui uma dedicatória. Caro Toninho, né? Não dá pra... Mas só pra... Por um amigo, né? Tá datado aqui... De 80 e... De 82, né? Já fazem quase 40 anos. E... Era um amigo que... Eu tive um grande apreço, ele era marítimo, né? Da Marinha Mercante, onde eu atuei muito tempo junto com ele e com outros companheiros nessa categoria. Ele era oficial de máquinas da Marinha Mercante, o Alcides Matos, o Matão. E foi um operário, um trabalhador que era muito... Também muito classista. Eu fui morar no Rio... Nessa época eu já morava na cidade do Rio de Janeiro, né? E era uma experiência nova e eu tava mais longe da minha família, que ficou em Petrópolis. E ele foi um amigo, um amigo mais velho naquela época. E também é uma lembrança, além da obra espetacular do Trotsky, é uma espécie... Um livro que muitos anos é meio um livro de cabeceira, que volta e meia eu trago pra Junto de Mim, pra reler, né? Esse aí tá bem batidinho, dá pra ver aí... Exatamente. Ele tinha até uma capa de papel que acabou se dissolvendo ao longo dos anos. Quer dizer que você é uma pessoa de matemática, mas que gosta das letras também, né? Gosto muito de história, gosto de poesia, né? Tem bastante literatura em geral, principalmente os autores brasileiros. Tem um interesse grande pela literatura e pelas obras dos escritores brasileiros, escritores negros principalmente. E, bom, é uma... Ao longo da vida, a questão dos livros também faz parte desse problema do conhecimento, né? De você também não se limitar àquilo que lhe oferecem, de ser crítico, né? Que é outra questão que a gente precisa trabalhar com os nossos alunos, com os nossos companheiros de partido, né? Nós somos um partido que procura despertar essa consciência, a dúvida, a busca do conhecimento, né? Porque não adianta... O jornalista também, a gente aprende na faculdade justamente a ser crítico, né? A falar, ah, aquele buraco tá ali, nossa, olha esse buraco aqui da Sabesp, vamos dizer, tá aqui, tá, não sei o quê. E você chega uma hora e você fala, não, mas por que esse buraco tá aí há tanto tempo, né? Por que esse serviço demora tanto? E aí vai, né? Exatamente. E no momento, inclusive, que a sociedade tá muito dominada por essa tentativa da força da propaganda, né? De determinados setores, até de determinados monopólios da comunicação que apresentam a verdade como uma coisa pronta. E a gente tem que formar uma consciência individual, mas principalmente coletiva, pra mudar essa situação. Maravilha. Vamos ao terceiro objeto? Bom, alguém me sugeriu uma camiseta e eu ia trazer uma camiseta de caráter mais político, mas eu falei, como nós estamos no fundo do baú aqui, estamos discutindo memórias pessoais, eu falei uma camiseta, tá muito surrada. Papai! Quero seguir seus passos, olha, esse pedrinho é da sua filha. É um presente da minha filha nos primeiros anos de educação pré-escolar, né? Quando ela era, devia ter três, quatro anos. É, e eu, é sempre uma coisa que emociona a gente, né? E essa ideia do problema de você ser pai, coloca também o problema de você pensar na luta por um futuro melhor, assim como eu falei no começo do programa dos meus próprios pais, né? E, pra mim, isso tá muito relacionado a uma luta coletiva, porque eu, de fato, eu não acredito que a gente possa transformar a situação política e econômica, de uma maneira geral, no nosso país, de tanto sofrimento, né? Através, simplesmente, de ações individuais. Quando muito, você, mesquinhamente, pode lutar pra transformar a sua própria vida. Mas isso também, em geral, não produz muito resultado. Sim, eu costumo dizer, não adianta você ser feliz, quer dizer, você não será feliz se tudo ao seu encontro não for infeliz, né? A gente tá num sistema em que todo mundo tá dentro de uma gaiola. É que tem gente que tá numa gaiola de ouro e tem gente que tá numa gaiola de madeira, né? Mas a vida de quem tá numa gaiola de ouro é só uma ilusão, mas ele, na realidade, ele é um iludido, porque como a realidade em torno da gente com fome, miséria, desemprego da maioria é tão ruim, né? Se a pessoa, ela é uma pessoa que se diz feliz, ela é um iludido que não tá vivendo a realidade. Eu acredito que o mínimo de felicidade que você pode ter é lutar pra transformar essa situação e oferecer uma perspectiva melhor pros seus filhos, pras pessoas, em geral, da sociedade que convivem com você. Sua filha hoje tem quantos anos? Minha filha hoje tem 17 anos, ela tá estudando pro vestibular e ela é militante da juventude do partido também. Ah, vai estudar, vai tentar vestibular pra quê? Ela quer fazer medicina, que é muito difícil, mas ela tá se esforçando aí, tá estudando bastante. Vamos ver quantos vestibulares ela vai precisar fazer. É verdade, é um curso muito difícil, muito concorrido, né? Agora, uma coisa, é incomum um homem, eu imagino, tá? Posso estar falando, falo, aliás, sem conhecimento, mas eu acho meio incomum um homem, um pai, guardar o presentinho que o filho deu no comecinho da escola. As mães guardam, a gente sabe que mães guardam tudo. Agora, pai, é mais difícil. Foi você quem guardou isso ou foi a sua esposa? Fui eu e eu ainda uso. Essa camiseta, eu uso, ela tá meio furada já. Eu continuo usando. Que bom que a gente continua no mesmo formato de 17 anos atrás. É uma boa coisa. Talvez se fosse só pra guardar, talvez eu teria esse descuido, né? Desse lado masculino, mas eu uso também como um sentimento, um apreço que eu tenho pelos fortes laços de amizade, de amor que eu tenho aí com a minha filha, né? E que agora também são laços de companheirismo que a gente compartilha da mesma causa. Que maravilha! Você é casado há quantos anos? Eu já sou casado há 20 anos com a Roseli, ela é professora. Também professora? Também professora. Você trabalhando em escola, não? Ela já há muitos anos atua como diretora de escola. E eu a conheci numa escola que eu fui trabalhar e ela foi me dar bronca como diretora de escola por alguma coisa. E aí pintou aquele clima. Aí você tirou o jogo. Exatamente. Conquistou a diretora. Maravilha. Antônio Carlos, foi um grande prazer conversar com você, te conhecer melhor, saber um pouco mais da sua vida. Te desejo boa sorte nas eleições. E até uma próxima, se Deus quiser. Muito, muito obrigada por estar aqui no Fundo do Baú com a gente. Tá, um abraço pra você e pra toda a equipe aí do Fundo do Baú. E muito obrigado pelo convite. Até uma próxima. Até uma próxima. Gostou? Deixa o seu like e não esquece de compartilhar esse vídeo porque você também pode ajudar outras pessoas a escolherem o melhor candidato pra prefeitura de São Paulo. Aperta o sininho pra você não perder nenhum vídeo e inscreva-se no canal se você é novo por aqui. A gente se vê. Tchau. Tchau. Tchau.